E tá começando mais um Papo com Vandinha Lopes aqui pelo nosso canal Papo de Axé. Mais uma semana começando, Vandinha. Ai, que feliz, e o mês de julho estamos aí, né? Pois é. Vandinha, agora eu trouxe algumas perguntas que as pessoas deixam no nosso canal pra você tá respondendo aí sobre orientação que as pessoas pedem. E ainda um pouco sobre a influência da nossa live da semana passada, onde a gente falou sobre sonhos, né? As interpretações dos sonhos. E aí o Diego Duque mandou. Vandinha, ele fez duas perguntas. A primeira é que ele sonhou com o Yansan e ele quer saber se o Yansan escolheu ele. Quando a gente sonha com algum orixá, isso significa que tem alguma coisa a ver com a nossa coroa? Ou é alguma mensagem que o orixá traz? Tem casos e casos. Tem casos que tem a ver com a coroa, né? Tem muitas entidades, tem muitos médiums que acabou descobrindo as suas entidades através de sonho. Que automaticamente essas entidades, elas já se revelam, né? Pro médium o que elas querem e dizer também que elas estão próximas por ali. Ou de outro caso também tem, né? No caso dele, é Yansan orientando o caminho. Yansan pedindo pra que ele siga em frente, direcione novas fases. Ele até fez uma tatuagem em homenagem a Yansan, né? Sim, é muito bom cutuar Yansan dessa forma. Principalmente no corpo. Yansan traz uma força pra nossa vida, né? Yansan, ela traz a transformação, ela traz a vitória. No corpo é muito favorável. Mas também tatuar um orixá Yansan no corpo, você tem que estar bem ciente se você não se cuidar espiritualmente ou muitas vezes não andar na lei, pode atrair muitos obsessores e acabar equisilando a tua vida. Então a partir do momento que você faz uma tatuagem de Yansan no teu corpo, você tem que estar muito ciente dos cuidados a serem tomados, né? Porque é um orixá de força muito grande, porém regida também a encaminhar os obsessores. Então, muito linda a homenagem que você fez. Só procura agora se policiar, né? A partir do momento que você está carregando uma tatuagem, uma homenagem de Yansan, tenta se policiar e não quisilar em termos... Não cair em energia negativa, porque pode vir trazer danos, grandes danos, pra tua vida física. Música 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 Música